Brasil sai do mapa mundial da fome. Relatório da ONU mostra que mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar em 10 anos. E veja também, assentados da reforma agrária vão ter acesso a crédito individual para incentivar a produção de alimentos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Experiências inovadoras na educação básica podem ser premiadas. As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil vão até 22 de setembro. Pessoas com deficiência podem ajudar na criação de um regulamento sobre a acessibilidade em telecomunicações. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Pelo menos 100 milhões de pessoas não passam mais fome no mundo. O resultado foi alcançado na última década. De acordo com o relatório das Nações Unidas, o Brasil foi um dos países que deixou de fazer parte do mapa mundial da fome. Mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O resultado alcançado na última década representa uma queda de 82% no número de pessoas que não se alimentam em quantidade e com qualidade adequada. Ainda de acordo com a pesquisa, 1,7% dos brasileiros vivem em situação de risco alimentar. Para as Nações Unidas, um índice abaixo de 5% representa que o país saiu do mapa mundial da fome. No Brasil, a população subalimentada, a população com fome, era a população pobre. Como que essa população saiu da fome, saiu da subalimentação? Tendo acesso à renda, tendo acesso a alimentos. Melhorou a merenda escolar, um outro dado, que é um dado que pouca gente conhece, nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil através da merenda escolar. É uma Argentina inteirinha que é alimentada por dia e também ajudou as nossas crianças a melhorar a sua situação de subnutrição e esse é um trabalho feito por todo o governo. Então a FAO valoriza muito essa atitude do Brasil. Outro ponto destacado é a oferta de alimentos para consumo da população, que é medida em calorias por pessoa. O indicativo cresceu 10% nos últimos 10 anos. Isso significa o quê? Que o Brasil está produzindo não só commodities para exportar, que é uma coisa importante produzir alimentos para o mundo todo, mas está produzindo também alimentos que ficam aqui dentro do país. Estamos produzindo arroz, estamos produzindo feijão, estamos produzindo carnes variadas e verduras e legumes e frutas. Para as Nações Unidas, outro fator decisivo para o resultado alcançado pelo Brasil no combate à fome é o papel da mulher nos programas de transferência de renda. Mulheres sabemos que investem mais com cada real que tem, investem mais no alimento dos seus filhos que outras partes da população. Então é importante que enfocamos nas mulheres. Hoje, mais de 40 milhões de crianças e jovens fazem as refeições nas escolas. Boa parte do alimento vem direto do campo e garante energia na hora de aprender. As agricultoras da cooperativa do Vale da Esperança, um assentamento da zona rural de Formosa, em Goiás, e os alunos da escola municipal Leãozinho não se conhecem, mas tem um laço em comum. É que a cooperativa participa do Programa Nacional de Alimentação Escolar e entrega para a escola, além das poupas de frutas, abóbora e mandioca toda semana. A gente sente bem, sabe que eles vão tomar um suco de uma fruta natural, sem química nenhuma, naturalidade, a gente se sente muito bem com isso, sabem que elas estão lá, à espera desse suquinho que chega lá, à espera do pãozinho caseiro também que chega, e os outros produtos que a gente sabe que vai saudável para eles. A gente vê que eles têm o maior carinho em preparar o lanche para as crianças. Desde 2009, a lei determina que 30% dos recursos de aquisição de mantimentos da merenda escolar sejam usados para a compra de produtos da agricultura familiar. No cardápio do almoço de hoje, estão aqui os produtos da cooperativa Vale da Esperança. A mandioca dá mais sabor ao caldo de carne e o suco de tamarindo já está pronto para ser servido às crianças. Esse suco mesmo aqui é muito bom, eu tenho um gostinho, um pouquinho azedinho, mas é bom, é gostoso. As repissões são muito gostosas, o meu prato de pejilé é esse, arroz, feijão, salada e mandioca com carne. A escola oferece ensino integral e por isso os alunos tomam aqui o café da manhã, almoçam e lancham com produtos da agricultura familiar. Com a alimentação garantida, as crianças estão preparadas para as atividades extras. Elas têm aulas de dança, de canto e reforço em matemática e português. E na cooperativa, além da satisfação de contribuir com a saúde das crianças, a renda extra faz diferença. Dá para a gente, na nossa sobresistência da casa, comprar nossas coisinhas de casa. Já consegui comprar minha máquina de lavar roupa, o meu fogão a gás que eu não tinha, essas coisas assim. Todas as empresas multinacionais vão pagar menos imposto de renda sobre o lucro obtido no exterior. A medida prevê crédito de 9% no recolhimento. Hoje a redução já vale para os setores de alimentos, bebidas e construção civil e vai ser regulamentada por decreto e deve entrar em vigor a partir de outubro. Em quase 3 anos, mais de 2 milhões e 800, aliás, em quase 3 anos, 2 milhões e 800 mil pessoas foram beneficiadas com a instalação de cisternas no semiárido brasileiro. Foram quase 700 mil unidades, levando água para a população de 1.200 municípios do Nordeste e de Minas Gerais. Os reservatórios com capacidade de 16 mil litros são suficientes para abastecer uma família de 5 pessoas por até 8 meses e assim amenizar os efeitos da seca prolongada. Até o final do ano, a meta do Plano Brasil Sem Miséria é chegar a 750 mil cisternas instaladas. Crédito mais fácil para incentivar a produção de alimentos. Pela primeira vez, assentados da reforma agrária vão ter acesso a crédito individual e direto, ao invés de receber o dinheiro por meio de uma associação. A medida faz parte do Plano Safra da Agricultura Familiar e tem como meta levar desenvolvimento aos agricultores. A medida foi apresentada nesta terça-feira no Distrito Federal e mais seis estados. Ceará, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Pernambuco e Acre. A dona Marli mora no assentamento Água Fria, a 150 quilômetros de Brasília. Com ela, vivem três crianças e o irmão, que a ajuda na plantação de quiabo, pimenta e mandioca. Ela conta que antes não podia investir muito na horta, porque o crédito que recebia do Plano Safra era coletivo e tinha que ser dividido com os outros assentados. O coletivo vinha para a associação e era repassado para cada parceleiro. E hoje, o crédito sendo individual, cada um recebe o seu dinheiro, cada um sabe o que faz e recebe integral o seu dinheiro que você está recebendo. Então, hoje, se cada parceleiro não trabalhar na sua terra, então ele que não quer trabalhar. O crédito individual vai ficar disponível para os assentados por meio de cartões como esse. Até o fim do ano, serão disponibilizados mais de 3 milhões e 700 mil reais para pelo menos 24 mil assentados. No cartão, serão disponibilizados 2 mil e 400 reais para o estabelecimento na terra e compra de materiais básicos de higiene pessoal, limpeza e roupas. A dona Marli já recebeu o dela e faz planos. O meu projeto é esse, é quiabo agora, pimenta, biquinho, a mandioca, galinha e eu pretendo ter umas vaquinhas também, porque eu já ganhei a chácara toda formada. Segundo o Ministério, os juros do financiamento são de 0,5% ao ano e se pago em dia, o assentado pode receber um desconto de 90% do valor. O ministro do desenvolvimento agrário, Laudemir Müller, explica que a intenção da medida é aumentar a capacidade de produção dos assentados da reforma agrária. Oferecer um crédito em tempo adequado, em condições adequadas, individualizado, por meio de um cartão, para que eles possam melhorar, ampliar sua capacidade de produção, sobretudo de alimentos, que é o que o Brasil precisa muito hoje. Este primeiro recurso faz parte de quatro ciclos de créditos que os assentados podem receber. A ideia é que eles ainda recebam dinheiro para iniciar uma produção, investir e entrar em uma das linhas de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Até o final do ano, 60 mil famílias vão ser beneficiadas. De hoje a 20 de setembro, um mutirão vai ajudar as trabalhadoras rurais da Paraíba a tirar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. A ação será em cinco municípios paraibanos e deve beneficiar cerca de duas mil pessoas. Os documentos são emitidos de graça e garantem acesso a políticas públicas como os programas de transferência de renda. E as certidões de nascimento, casamento e óbito vão apresentar um modelo único. A ideia é garantir mais segurança e os documentos poderão ser consultados inclusive pela internet. De acordo com as novas regras, haverá um modelo único para certidões de nascimento, casamento e óbito emitidas em todo o território nacional. A mudança tem o objetivo de evitar fraudes no documento. Além disso, todas as novas certidões serão digitalizadas e inseridas pelos cartórios no sistema integrado de registro civil, o CIRC. Isso vai permitir, por exemplo, que os cidadãos consigam emitir a segunda via em qualquer cartório do país. A ideia é de que os documentos possam ser consultados, inclusive pela internet. O novo modelo das certidões inclui o tipo de papel utilizado na impressão, a fonte e o tamanho das letras, além dos itens de segurança, como é o caso da marca d'água. A primeira via do documento continua sendo gratuita e os cartórios têm um ano para se adaptar às mudanças. Há todo um zoológico de fraudes que a gente pode mencionar. De geração de passaportes falsos, há tráfego de crianças, há fraudes no INSS, fraudes contra seguros. O escopo, o efeito que essa política vai ter é verdadeiramente enorme. O caseiro Everson foi ao cartório da maternidade poucos dias depois do nascimento do filho, que ganhou o nome de Davi. A mulher dele, a agricultora Conceição, acredita que as novas regras vão trazer mais tranquilidade para os pais. Seria mais fácil para a população, para a mãe, para o pai, correr atrás do documento do filho ou do próprio documento. E evitar que outra pessoa... Outra pessoa falsifique ou faça, leve nossas crianças ou falsificação, evitar, né? O setor de serviços no país registrou crescimento de 4,6% em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. 19 das 27 unidades da federação investigadas pelo IBGE tiveram alta no setor. Os serviços prestados às famílias cresceram 5,4%. Todas as informações estão no site do IBGE. Foi realizado nesta terça-feira mais um exercício de simulação em resposta a um eventual caso suspeito de ebola no Brasil. Desta vez, o treinamento foi no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Cerca de 150 pessoas participaram. Esses exercícios de simulação, eles têm dois objetivos fundamentais. O primeiro é verificar se tudo que foi planejado efetivamente transcorre como planejado, né? Todo porto internacional, todo aeroporto internacional do Brasil tem já um plano de contingência. Nós estamos, então, agora atualizando, verificando esses planos. O segundo objetivo do simulado é a capacitação. Ele serve também como capacitação, simulando, na medida do possível, o mais realisticamente possível, a circunstância de ocorrência de um caso. E hoje o Ministério da Saúde fez um balanço sobre a situação da febre chikungunya aqui no Brasil. A doença é parecida com a dengue, mas apresenta menos mortalidade. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalva, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. São os dois primeiros casos de pessoas que contraíram a febre chikungunya aqui no Brasil e não em países infectados no exterior, como vinha ocorrendo até agora. São um pai e uma menina do município de Oiapoque, no Amapá, que apresentaram os sintomas da doença no fim do mês passado. A doença foi confirmada nesta semana a partir de exames feitos num laboratório brasileiro. A febre chikungunya tem semelhanças e diferenças em relação à dengue. A principal semelhança é que a febre chikungunya apresenta os mesmos sintomas. O paciente tem febre, dor de cabeça, dores nos músculos e nas articulações. A principal diferença é que a febre chikungunya é muito menos mortal do que a dengue, até porque não apresenta uma variação hemorrágica. Outra semelhança em relação à febre chikungunya e à dengue é que a febre chikungunya também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e um outro mosquito da família do Aedes aegypti, o Aedes albopictus. Por conta disso, o Ministério da Saúde vai reforçar um levantamento que é feito todo mês de outubro para identificar áreas infestadas pelos dois mosquitos no Brasil. Também vai incluir na propaganda que é feita à população em relação à dengue informações para a prevenção em relação à febre chikungunya, que são as mesmas formas de prevenção. Evitar depósitos de água parada que possam atrair os dois mosquitos. A principal preocupação do Ministério da Saúde é em relação ao verão brasileiro, entre os meses de janeiro e maio, quando os casos de dengue aumentam no país e agora também podem aumentar os casos de febre chikungunya. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, afirmou que o país vem se preparando para enfrentar a febre chikungunya desde o fim do ano passado. O Brasil vem se preparando desde que começou essa transmissão na região das Américas. Nós temos hoje laboratórios que fazem já o diagnóstico, esses casos foram diagnosticados nesses laboratórios. Estamos em processo já de fazer o levantamento que é realizado todos os anos para o Aedes aegypti. Esse ano também vai incluir o primo dele, que é o Aedes albopictus. E tudo isso será divulgado para que as prefeituras ajam, principalmente nos meses de novembro, dezembro, que antecede o período de maior transmissão, que no Brasil vai de janeiro a maio. Desde o fim do ano passado, o Brasil havia registrado, até agora, o mês de setembro, 37 casos de febre chikungunya, daquela forma que eu falei, de pessoas que contraíram a doença em países infectados fora do país. Atualmente, existem oito laboratórios no Brasil que fazem os exames da febre chikungunya. E a recomendação aos infectados é simples. É simples, eles devem tomar analgésico, repousar e também tomar muito líquido, água. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações direto do Ministério da Saúde. Reconhecer experiências bem-sucedidas desenvolvidas por professores da educação básica. Esta é a ideia do Prêmio Professores do Brasil, que chega este ano à sua oitava edição. O repórter João Pedro Neto conheceu em Brasília uma iniciativa vencedora em 2012 e viu que com uma grande ideia e força de vontade de alunos e professores, é possível fazer da escola um local agradável de estudos e convivência. Uma sala construída com materiais recicláveis, como garrafas PET e restos de construção, e que se tornou um espaço de convivência para estudantes do ensino integral. Esse é o projeto executado em uma escola pública de Planaltina, no Distrito Federal, que foi selecionado no Prêmio Professores do Brasil em 2012. Para o professor Gilvan França, que coordenou a iniciativa, a atividade aliou a conscientização sustentável e o espírito de colaboração dos alunos. A partir do momento que você inicia um projeto que envolve os alunos, isso favorece para que eles desenvolvem outros locais, né? E a família também, porque assim, eles levam para casa a experiência que eles tiveram na escola. A estudante Aurélia Vitória, de 15 anos, sentiu orgulho de participar de uma iniciativa como essa. Para a gente aqui, como a gente não tinha muita, muitas coisas para fazer durante a tarde, a maioria das crianças ficava na rua. Aí com a construção disso aqui, ajudou muitas pessoas, as crianças, em vez de ficar na rua, vieram para cá. Você ajudou a construir uma coisa que não vai ser só para você, vai ser para o futuro também. Experiências inovadoras e de sucesso conduzidas por educadores da rede pública de ensino e que fazem a diferença na vida dos alunos, também vão ser selecionadas na edição do Prêmio Professores do Brasil deste ano. Serão selecionados até 40 trabalhos, sendo 8 por região do país. E de acordo com a secretária do Ministério da Educação, Maria Beatriz Luce, já foram registradas mais de 5 mil inscrições. A participação das regiões tem nos animado muito, porque ela é, assim, grosso modo, proporcional ao número de professores, no número de escolas que nós temos no país. Então, as possibilidades de premiação sendo por região, é claro que elas vão valorizar a participação em cada região. As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil estão abertas até o dia 22 de setembro. Mais informações estão no site www.professoresdobrasil.mec.gov.br. Melhorar os serviços de telecomunicação para usuários com algum tipo de deficiência. Uma proposta da Anatel quer ouvir a população sobre como aprimorar esse tipo de serviço. E essa é mais uma oportunidade de participação do cidadão. Graças a um aplicativo do celular, o servidor público Milton consegue utilizar todas as funções do smartphone, como envio de mensagens de texto e acesso à internet. Mas, na opinião dele, que também é presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, nem todos têm acesso a essa tecnologia, o que muitas vezes complica ou impede o uso do telefone celular. A maior dificuldade dos deficientes visuais hoje é você conseguir um telefone que seja acessível com preço justo, né? E ter acessibilidade também não só nos smartphones, nos telefones, mas sim nos telefones fixos também. Segundo informações do IBGE, aproximadamente 24% da população, o que representa 45 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou intelectual. A Anatel prepara um novo regulamento voltado a essas pessoas. A ideia é que o Regulamento Geral de Acessibilidade em Telecomunicações reúna novas obrigações para as empresas do setor, além de normatizar em um mesmo regulamento direitos já garantidos para as pessoas com deficiência. Hoje nós temos as obrigações de terem orelhões adaptados, né? Para deficiente, tanto físico quanto auditivo e visual. Temos também as contas em braile, quando solicitadas para o serviço móvel pessoal. Os contratos também acessíveis, né? Tanto no serviço móvel pessoal quanto no serviço de comunicação multimídia. E algumas regras voltadas para o atendimento. Mas a gente acha que elas podem ser aprimoradas. Uma consulta pública sobre o tema está disponível no site da Anatel até o dia 8 de outubro. Tanto o cidadão quanto as empresas podem responder às perguntas sobre acessibilidade. As informações da consulta pública prévia vão ser utilizadas como base na elaboração do texto do Regulamento Geral de Acessibilidade em Telecomunicações. São perguntas relacionadas à percepção, tanto da sociedade quanto dos fabricantes, quanto dos prestadores de serviço, relacionadas a quais obrigações são importantes, quais deveres são relevantes para comunidades deficientes. Em relação à central de intermediação de comunicação, que hoje ela já existe, mas a gente entende que ela pode ser aprimorada. Em relação aos orelhões, ao atendimento, à forma de atendimento do público-alvo. Então, são todas essas questões que estão sendo perguntadas. As contribuições que não puderem ser incluídas no sistema de acompanhamento da Anatel devem ser enviadas para o e-mail que aparece no vídeo. As contribuições em libras podem ser encaminhadas às associações representativas locais que vão enviar a Anatel. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.